Por exemplo... Rafael Suzuki cortando grama ali. Atila abriu, você lembra de uma farpa famosa? Atila e Burte. Pelo amor de Deus, olha. Dá um fardo de feno ali quase. Esse carro vai esquentar, olha o Suzuki, rapaz. Será que quebrou alguma coisa? Provavelmente. Olha a dificuldade que ele tá torto o carro, né? Tá muito no chão. Olha só quanta grama ele vai trazendo pra pista. Pelo amor de Deus. Ih, talvez a gente vá ter bandeira vermelha, hein? Vamos ver aí. Não, acho que não. Tá travado, tá... Eu acho que essa grama tá travando a roda, vamos ver. Tá, tá. Vamos acompanhar, ele vai escapar, ele vai sair, legal. É que pegou um monte de coisa ali, agora começou a... Fumegar tudo. É, mas ele tirou, ele tirou da... Sabe o que é? É carro superaquecido. Essa grama na frente da grade... Bandeira vermelha, bandeira vermelha. Bandeira vermelha. Bandeira vermelha. Treino interrompido com bandeira vermelha. Treino interrompido com bandeira vermelha. Já chega o resgate ali, galera é fera mesmo, hein? É. Pensado resgate, manda muito bem, né? O Suzuki foi o destaque da última corrida, 21 ultrapassagens. Você vê a equipe do resgate já pronta pra apagar algum possível incêndio, porque esse carro tá sem refrigeração neste momento. Mas olha que rolo, e você que tá acompanhando aí, os internautas, nós estamos com bandeira vermelha vermelha, por isso que o nosso tempinho lá em cima ficou vermelho, ele não ficou vermelho. Mas ó, o relógio segue correndo, infelizmente. É, é. Mas aí, vamos ver... Que seja rápida. Não, ele foi muito providencial. Vamos ver no replay ali no fundo, ó, o carrinho amarelo no fundo. Se de um lado ele veio pra pista com muita sujeira... E ele saiu sozinho da pista lá. Deixa eu cumprimentar. Se de um lado ele veio sozinho com a sujeira da pista, de outro lado ele viu que não dava e já jogou o carro na agulha, na saída, pro pessoal poder trabalhar. Olha lá. Ele deu um azar danado que aonde ele saiu da pista, onde ele tentou voltar, tinha um monte de grama de feno, enfim. É verdade. Que azar. Bom, olha, nós tivemos aqui uma...